Fala galerinha da turma 701, vamos lá para a questão 9. O que que fala a questão 9, gente? Desejo despejar o conteúdo de duas garrafas de leite, gente, de duas garrafas de leite contendo 375 ml, cada uma em um recipiente cilíndrico, cujo volume é de 0,02 metros cúbicos. Aí ele pergunta, é correto afirmar que? Não, eu não pergunto, é correto afirmar que o conteúdo de duas garrafas é suficiente para encher o recipiente sem sobrar leite nas garrafas? Deixa eu descer um pouquinho isso aqui, se não travar, né? Não vai acontecer um minuto. Vamos lá, vamos voltar para a questão. O conteúdo das duas garrafas não é suficiente para encher o recipiente. O conteúdo das duas garrafas é suficiente para encher o recipiente, de duas garrafas. Porém, irá sobrar leite nas garrafas. E aí, gente? Gente, o que que a gente sabe é que um centímetro, um metro cúbico, tá? Um metro cúbico é igual ao que vale a mil litros, tá? mil litros. Um metro cúbico equivale a mil litros. Então, a gente vai usar uma regra de três que vocês aprenderam também. Então, 0,02 metros cúbicos equivale a quantos litros? Eu vou chamar de x, tá? Então, basta a gente multiplicar em cruz, né? Então, aqui vai dar um mesmo, então vai ficar apenas x. Então, só basta pra gente achar a resposta, é só multiplicar 0,02 vezes mil. A gente vai achar, tá? Quantos litros tem? É... 0,02 metros cúbicos. Só multiplicar por mil. Então, vamos lá. 0,02... 0,02 0,02 vezes mil. Isso aqui vai me dar igual a 20 litros. Opa! Então, isso aqui nós temos 0. Então, vamos lá. Vou botar aqui em cima, tá? Então, 0,02 metros cúbicos é igual a 20 litros. gente, um litro, tá? Um litro tem o quê? Mil ml. 20 litros tem 20 mil ml. Então, que é igual a 20 mil, né? ml. Então, aqui, gente, vamos ver. Eu tenho duas garrafas. Eu tenho duas garrafas. Ó, desejo despejar o conteúdo de duas garrafas de leite contendo 375 ml. Então, se tem duas garrafas, eu tenho quantos ml? 375 mais 375 dá o quê? É... fazer a conta que me deu branco. Vamos lá. fazendo a calculadora. 375 mais 375. Isso vai me dar 750 ml. Então, as duas garrafas... as duas garrafas... 750 ml. Bem, gente. Então, essas duas garrafas, agora posso analisar. Com a quantidade dessas duas garrafas, eu consigo encher todo o cilindro contendo 20 mil ml? Nunca, né? Então, vamos ver o que as questões falam. O conteúdo das duas garrafas é suficiente para encher o recipiente sem sobrar leite nas garrafas. Aqui é falso, gente. Aqui é falso. Vou dar de cor aqui. Vamos lá. Aqui é falso. o conteúdo das duas garrafas. O conteúdo das duas garrafas é suficiente para encher o recipiente sem sobrar leite nas garrafas. Não é suficiente, né? Não enche o recipiente. O conteúdo das duas garrafas não é suficiente para encher o recipiente. O recipiente, gente. Aqui é falso também. Vamos analisar. Tá ali a B. Tá ali, tá? O conteúdo das duas garrafas não é suficiente para encher o recipiente. Tá ganhando isso daqui, né? O conteúdo das duas garrafas não é suficiente para encher o recipiente. garrafas é suficiente para encher o recipiente? O conteúdo das duas garrafas é suficiente para encher exatamente a metade do recipiente? Nunca. Então, ó, isso aqui também é falso. Então, a resposta verdadeira é a letra B, gente. Por quê? O conteúdo das duas garrafas não é suficiente para encher o recipiente. Lógico, as duas garrafas contêm 750 ml, né? E é o conteúdo total, tem 20 mil ml. Então, amigo, nem pensar, tá bom? Vamos aqui para a questão número 10. Gente, esse meu aplicativo, ele tem, ele tá programado para gravar um tempo. Então, esse vídeo vai ficar sozinho. Depois eu volto, tá? Tchau.